E aí ela vira a hora É cachê Fala pra você que Eles nunca, nunca vai entender Vê que ele foi em um jogo Nosso cara tava conversando Ele falou assim ó Não sei que a posição que você tá jogando Mas logo logo que ele vai ser o futuro Vai, vem, vem Vem, vem Vai, vem Vai, vai Vai, vem O que você vai começar a precisar Caguei nele Vai na área, cabelo, cabelo Pelo cabelo, cabelo Pelo cabelo, cabelo Pelo cabelo, cabelo Ele nem fala, cabelo, porque ele já sabe que a cabelo vai falar Pelo cabelo Pelo cabelo, cabelo Vai destar Ô, ventura Rafa, rapa Pujam, pão Marcar não é aí na área, passear É pra colar, mas aqui é o cabelo Não, não Não, não Não sei porquê Não, eu também não Não, não Falei pro meu Ou você começa a respeitar Ou você vai Ah, peça Sai, sai, sai Sai, sai Saiu Saiu Bandeira, bandeira do Gui Bandeira do Gui Cora a minha parte aqui Só a bichão Cora a bichão Cora a bichão Cora a bichão É o predicador agora Cora a bichão Cora a bichão Cora a bichão Gol, gol, gol Não era pra tirar a bola no pé dele Não, porquê se ele deixa a bola no pé dele, ele dá a opção pra top Vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai, vai, filho Vai, filho Ó, João, vai, pro gol A gente gosta de falar para ele que eu equipassei nele porque ele corta assim o braço Mas ele é alto, se ele entrar assim o braço A gente não vai lá agora 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 E aí pai A gente não vai lá agora Ele vai correr Ele vai lá agora Sim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Agora. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.